E aí pessoal, Thiago Leonardo de volta e a questão é, vale a pena ver? Sim, vale muito a pena ver. O filme que eu gostaria de dar a dica pra vocês agora é o filme Joana, a Louca, baseado numa história real em que Joana, que era uma das herdeiras do trono da Espanha, casa-se com Felipe, que era um dos herdeiros do trono da Áustria. O casamento deles foi arranjado sim, eles não se conheciam, não houve aquela coisa de fazer a corte, nada. Já chegou, você vai casar com esse aqui, você vai casar com essa daqui e acabou. Só que ele, quando viu Joana, já se apaixonou, ou melhor, já se apaixonou não, né? Ele logo a desejou. E então, a partir desse primeiro desejo, né, iniciou-se uma louca paixão, principalmente por Joana. Joana tinha em seu marido como um objeto de desejo insaciável. Ela não conseguia pensar em dividir ele com ninguém ou com nada. Ele precisava sempre estar ao lado dela. E depois de descobrir, obviamente, várias traições do marido, ela começou, entre aspas, a enlouquecer. Ou, na verdade, defender aquilo que ela acreditava ser dela e de ninguém mais. O filme é bem interessante porque ele fala sobre algo muito recorrente na nossa sociedade, que é mulheres que amam demais. Ou seja, elas são capazes de renegar tudo que elas são, que elas poderão ser por um grande amor. Então, elas vivem a vida em função daquele amor. E quando elas se veem traídas, elas experimentam a dor maior da vida, que é de não ser correspondida pela aquela pessoa que você ama por demais. Essa história desse filme é baseada numa história real. Então, essa Joana existiu e existem várias Joanas por aí. Joanas que são consideradas loucas por um marido quando elas tentam salvar o casamento, salvar o relacionamento, quando não existe mais amor nem respeito pelo lado do marido, pelo lado do companheiro. O filme é bem interessante porque ele vai narrando a história, obviamente, uma história real, de uma forma em que a gente chega, às vezes, em torcer pela Joana, mas também de dar um tapa na cara dela e falar com ela, para com isso, mulher, você não precisa disso, né? Você é a rainha, você tem o trono, você tem mil e uma possibilidades. Esse homem não é o único homem do mundo. Mas é interessante que a gente fica nessa torcida, nesses dois pensamentos. É um filme que vale muito a pena ver. Eu acho que vocês vão gostar, principalmente as mulheres vão gostar. E se você gosta de romances medievais, isso tem tudo a ver com você. Ou se você gosta de biografias, ou seja, né, de histórias baseadas em fatos reais. Pessoal, a nota que eu dou para esse filme é a nota 8, então vale a pena você ver, vai lá, Joana a Louca. Beijo, até o próximo vídeo, se inscrevam! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho